é isso aí rapaziada do social cam que eu me segurei tô fazendo esse vídeo pra testar aí primeiro vídeo social cam porque eu comprei um iphone novo né não negão olha o negão de marola lá então iphone pá agora vou entrar no social cam 24 horas fazendo aqueles videozinhas noticia foto geral do facebook social cam youtube essa porra tudo aí daí hoje estamos aqui em dourados para fazer aqui no show mais tarde no mato grado do sul tamo junto fechadão e é nóis negão olá negão falando de ninja olha lá parecendo o senhor pulpo dragon ball z tamo junto rapaziada